O Estado da Nação hoje é um país que cresce economicamente, é um país que tem máximos de emprego, que felizmente depois da guerra na Ucrânia e dos efeitos sobre a inflação já vê os preços quebrarem a tendência de crescimento. É um país onde as medidas de apoio estão a chegar aos portugueses, aos mais vulneráveis, no apoio às rendas, ao crédito à habitação. É um país onde as exportações crescem, ultrapassam a barreira dos 50%, é um país onde o investimento público e privado tem vindo a crescer de forma significativa. Continua a ser um país bem governado em momentos difíceis, como foi a pandemia e agora a guerra.